Meninas, antes de começar esse vídeo já deixa o seu like, se não é inscrito se inscreve aqui nesse canal e não esquece de tocar, de ativar o sininho pra receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta por aqui E estamos aqui para o terceiro vídeo desta série especial de tentante à gestante 2019 Nos vídeos anteriores eu falei pra vocês da importância de procurar um ginecologista, de fazer os exames hormonais, ultrassom pra tá tudo direitinho, tudo certinho Falei pra vocês da importância de você conhecer o seu corpo e o seu período fértil porque o tamanho da sua fase folicular e da sua fase lútea podem ser diferentes das demais, isso pode confundir um pouquinho Os dias de treino, você pode estar treinando aí no dia errado Falei também pra você do impacto do açúcar, o impacto negativo do açúcar na sua fertilidade E no vídeo passado nós conversamos sobre o carboidrato Da mudança que você deve fazer aí dos carboidratos simples para os carboidratos complexos Para que o seu corpo trabalhe melhor, para que os seus ovários liberem óvulos melhores e mais saudáveis Hoje a gente vem falar dos antioxidantes Os antioxidantes são elementos importantíssimos É um grupo de vitaminas, minerais, que são importantíssimos pra saúde de homens e mulheres Tanto pra saúde reprodutiva feminina, quanto pra saúde reprodutiva masculina E por que os antioxidantes são tão importantes? Porque eles combatem os radicais livres Os radicais livres são elétrons que vivem livres, leves e soltos Danificando as células do nosso corpo E os antioxidantes, eles alimentam esses radicais livres Pra que eles não se alimentem, pra que eles não danifiquem, não prejudiquem as nossas células E quando eu falo em células, eu não tô falando só de óvulos e espermatozoides, não Nosso corpo, ele é todo feito por células, né? E os radicais livres, eles atrapalham as células dos nossos órgãos reprodutivos Enfim, danificando aí também, danificando não, né? Atrapalhando a função hormonal, muitas vezes Atrapalhando a função de outros órgãos E isso tudo compromete a nossa fertilidade Porque a fertilidade, na verdade, ela não tá ligada só aos órgãos reprodutivos O nosso fígado, o nosso rim, o nosso pâncreas O baço, a energia do baço Principalmente pra quem estuda medicina chinesa sabe bastante disso Tudo isso tá interligado e tudo isso afeta a nossa fertilidade de uma forma geral Então hoje, nesse vídeo, eu vim te trazer algumas dicas sobre os antioxidantes Te dizer quais são os antioxidantes mais importantes Que você e o seu parceiro devem consumir Durante as tentativas para engravidar Eu vou começar falando sobre um antioxidante chamado ácido lipoico Já ouviu falar dele? Acredito que a maioria de vocês ainda não tenha ouvido falar E ele é importantíssimo, principalmente Porque ele é um antioxidante que atua diretamente nos nossos órgãos reprodutores E ele é um restaurador da glutationa Que também é muito importante para a nossa fertilidade Ele regenera outros antioxidantes E ele também atua diretamente no nosso sistema imunológico O nosso sistema imunológico é importantíssimo Quando a questão é a nossa fertilidade A sugestão de uso diário é de 100mg Ou você pode obter o ácido lipoico através da ingestão de alimentos Naturalmente através da ingestão de alimentos como batata doce, espinafre e carne A vitamina E é outro antioxidante importantíssimo para homens e mulheres Porque atua diretamente na saúde Tanto dos óvulos quanto dos espermatozoides A vitamina E também é muito importante Porque ela reduz os danos aos glóbulos vermelhos E ela é uma antagonista de uma outra vitamina Que também é importante para o nosso organismo Que é a vitamina K Mas o que a vitamina E faz de tão importante? A vitamina K, ela engrossa o nosso sangue Durante a fase de implantação Não é legal que o nosso sangue esteja tão grosso Por quê? Porque senão pode aumentar o risco de pequenos trombos e coágulos Mesmo para você que não é trombofílica Que não tem problema de coagulação O sangue muito denso, muito grosso Não é bacana para a implantação Então a vitamina E, ela dá uma largada nos teus vasos Faz com que seu sangue corra mais fluídico, mais livremente Ajudando também na implantação do embrião Além dela ser um importante antioxidante Que como eu já disse, vai melhorar a qualidade dos teus óvulos E principalmente a qualidade dos espermatozoides do seu parceiro A sugestão para a suplementação é de 500mg diária Mas se você quer fazer essa suplementação E é o ideal que isso aconteça De uma forma natural, através da alimentação Você encontra a vitamina E em espinafre A selga Olhe a genosas de uma forma geral Manga tem vitamina E também Enfim, vários alimentos tem vitamina E Eu vou colocar para vocês aqui Um quadrinho, uma imagem Onde tem vários alimentinhos que são ricos em vitamina E Que vão te ajudar bastante Outro antioxidante super importante é a vitamina C A vitamina C está ligada diretamente à fertilidade Principalmente de nós mulheres A fertilidade dos homens também Porque ajuda na quantidade e motilidade dos espermatozoides Mas para nós mulheres a vitamina C Ela ajuda diretamente na nossa qualidade hormonal Na regularidade hormonal Principalmente para quem tem uma fase lútea deficiente Uma dificuldade Na produção de progesterona É importante que você consuma alimentos ricos em vitamina C Ou então faça uma suplementação dessa vitamina antioxidante importantíssima Um estudo feito com 150 mulheres Que tinham deficiência de fase lútea Tinha um defeito na fase lútea Elas tomaram 750mg diárias de vitamina C Sem nenhum outro medicamento Sem reposição hormonal Sem nada que ajudasse elas a produzirem progesterona de alguma forma Só a vitamina C E nesse estudo observou-se que elas tiveram um aumento significativo E que essa deficiência de fase lútea foi corrigida Essas mulheres passaram a produzir progesterona Em quantidade satisfatória Para suportar uma gravidez naturalmente Além disso, a taxa de gravidez aumentou de mais de 25% Em apenas 6 meses Gente, bora chupar laranja Comer acerola Os vegetais de folhas verdes escuras também são ricos em vitamina C Tomate, pimentão, entre outros alimentos Quase tudo tem vitamina C Dá uma pesquisadinha que vocês vão ver que tem bastante coisa que tem vitamina C, tá? Mas caso você queira fazer a suplementação de uma outra forma 500mg diárias de vitamina C É uma dose suficiente já pra te ajudar Além disso, a vitamina C ajuda na absorção de ferro, tá gente? E o ferro é importantíssimo pra fertilidade Mulheres que tem ferro baixo no sangue Tem mais dificuldade de engravidar Outro antioxidante importante é a coenzima Q10 A coenzima Q10 trabalha com enzimas que ajudam a fazer mudanças químicas no nosso corpo E atuam particularmente na produção de energia A coenzima Q10 é como se fosse uma bateria dentro das nossas células Da energia pras nossas células E a coenzima Q10, infelizmente, com o passar dos anos Principalmente pra mulheres com mais de 35 anos assim como eu e algumas de vocês Esses níveis de coenzima Q10 vão caindo A partir dos 35 anos um pouquinho mais, tá? Então é um antioxidante, é uma vitamina que a gente tem que repor E é importante que a gente reponha pra melhorar a fertilidade Se você tá tendo dificuldades pra engravidar É importante que você faça essa reposição de coenzima Q10 Dado importante Não ultrapasse 100mg diária de coenzima Q10 Algumas orientações e alguns médicos têm passado um pouquinho mais que isso No entanto, a gente precisa conservar a saúde do fígado E doses a mais de 200mg de coenzima Podem danificar, podem prejudicar o trabalho do fígado, tá? Então entre 100 e 200mg diárias de coenzima Q10 no máximo A glutationa é um outro antioxidante, é importante porque é conhecido como antioxidante desintoxicante Principalmente do nosso fígado Ela age na desintoxicação de poluentes encontrados no fígado de todos nós E ela é também uma das defensoras mais ferrenhas do nosso sistema imunológico Principalmente pra mulheres que tem problemas com doenças autoimunes A glutationa é muito importante nessa questão da fertilidade Porque ela vai trabalhar justamente contribuindo para a ocorrência da gravidez Ajudando o sistema imunológico a não atacar nem a si próprio, né? Porque as doenças autoimunes, elas atacam o próprio organismo E atacam também algumas vezes o feto E estudos já demonstraram que ela tem um poder antioxidante diretamente nos nossos óvulos, tá? Ela ajuda a melhorar a qualidade direta dos óvulos Agora surpreenda-se A melhor forma de você aumentar a glutationa no seu organismo É tomar 100mg de ácido lipoico por dia Porque o ácido lipoico é um regenerador da glutationa E pra aumentar a glutationa no seu organismo de forma natural Você tem que comer frutas frescas, legumes e carne cozida Existem por aí outras vitaminas antioxidantes E todas elas fazem muito bem ao seu sistema reprodutor No entanto, a sua fertilidade No entanto, estas são as mais importantes Lembrando que isso serve pra você e pro seu parceiro Porque tudo que interfere, que atua nas suas células Interfere e atua nas células dele também, tá bom? Então a dica de hoje foi Aumente a ingestão de antioxidantes Pra que você seja promovida de tentante a gestante Já agora, neste minuto, em 2019 Venho amanhã com mais dicas pra vocês Nessa semana super especial Perde não, hein? Beijo pra todo mundo Pé no chão, esperança no coração Até amanhã Tchau 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 Tchau